O que eu quero que você passe pra galera são os benefícios da liberação agora, porque tem muita gente que eles fazem a liberação achando que é só ir por ir, então eu falo isso também, resumidamente, eu também sou maçoterapeuta não atuante, eu até conversei com o Edinho, eu não atuo mais na área de maçoterapia, e é umas coisas que eu como maçoterapeuta ficava muito triste na época, que é o seguinte, a galera só procura a gente quando tá fudido, entendeu? E a maçoterapia, a liberação miofacial é um tratamento, é um tratamento. Hoje, eu como uma pessoa que estou observando muito, principalmente aqui na região de Udiaí, e eu já acompanho o trabalho do Edson há muito tempo, eu sei que hoje ele trata pessoas, então pessoas que vão lá cada quinzena, pessoas que vão lá semanal, hoje as pessoas elas têm uma visão um pouco melhor. Na minha época de maçoterapia, a galera só procurava quando tava fudido. Exato. E aí quando você tá fudido, a gente não pode nem mexer. Aí você tocou um ponto que é muito... Se tá inflamado, você não pode mexer. Exato. Então a maçoterapia é um tratamento. Então conta pra galera, Edinho, o que é a liberação e o que faz a liberação miofacial? Bom, primeiro que a liberação ela é preventiva, tá? É uma coisa que é pra você, vamos dizer assim, articulação solta, musculatura solta, você desenvolve melhor. E como o RK disse, né? Pessoas já vão com dor na lombar, dor no ciático há meses e quer que você seja Jesus Cristo na hora lá, fala assim, não, melhora a minha lombar. Vou tirar a mão. É, não, não é bem assim não. Fecha o olho, se escoqueia que tá melhor. Não, é, não. O curso de milagre eu faltei, irmão. De verdade mesmo. Eu fiz vários cursos, mas o de milagre eu ainda não deu. Mas a situação é o seguinte, eu falo que dentro da nossa profissão, tanto educador físico, enfim, tantos eles, cara, tem hierarquias. Tem que ter hierarquias. Cara, primeiro é o médico, irmão. Por mais que o cara seja, ah, demora pedir uma ressonância, cara, tem que passar pelo médico. Depois do médico, é o fisioterapeuta. O fisioterapeuta que libera, ele fala assim, cara, não, é bom você fazer uma massoterapia, é bom você fazer isso, só que é o seguinte, é que o Henrique falou, quando tá com dor, já não é o viável fazer uma liberação. É inflamação, depende do nível de inflamação, cara, se eu meter a mão, piora as circunstâncias, entendeu? E tipo assim, pra agregar na massoterapia, né, a gente que trabalha, você que fez os cursos, a gente sabe que a liberação miofascial é composta por diversos cursos. Não é só, ah, vou fazer ali no online lá, liberação miofascial e vou aplicar nas pessoas. Sendo que a pessoa não sabe nem a anatomia, cara. Sim, exato. Isso se vê direto, a gente olha de propaganda no Instagram, fica assim, um curso que o cara coloca o preço lá de 700 reais por 79. É muito estranho, não é? Você falar assim, pô... É do mínimo suspeito, né? Nada contra, mas a manicure fazendo liberação miofascial. Já acontece. Não tem nexo, não tem nexo. Eu peguei da educação física, aprendi, depois eu vou contar um pouquinho como que foi esse processo. Hoje eu tô na físio, cara. Então, vamos dizer assim, que foi compartimentos que eu fui adquirindo, né, pra fazer um trabalho bem feito. Se a pessoa tem bursite, é uma bursite crônica, eu preciso tratar aquilo de uma forma melhor. Então, o benefício disso, cara, é uma soltura. Não vai dizer que eu vou curar a lesão, mas a soltura pra desenvolver melhor durante o treino. Sim. Então, a galera tem essa visão que você falou mesmo, cara. Ó, puta, fudia lombar. Fular no edinho. A mão de fada, a mão, sei lá, a mão santa, não é, cara. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, a maioria das pessoas realmente é o que ele falou, né? A gente tenta, cara. Se for uma informação básica, de informação de treino, ah, sentir dar uma pegadinha, tudo bem. Agora, pô, o cara tá um mês que não consegue levantar o braço. Ah, vou lá marcar uma liberação que vai resolver, não é mesmo? Não vai resolver. Tem que procurar a melhorar, mas não sabe o porquê. É que na verdade... Tô assim, ô, chega lá, assim, Edinho. Tô assim, assim, assim. Você foi no médico? Ah, não fui. Eu vim aqui primeiro. Mas na verdade, as pessoas pulam etapas, né? As pessoas não conseguem entender que a massoterapia, ela é um tratamento. Que a dieta é um tratamento. As pessoas querem tudo pra já. Então, eu tô com dor, procuro massoterapeuta. É que eu quero emagrecer, procuro nutricionista. Só que eu quero perder minha dor amanhã e quero emagrecer amanhã. Então, tudo leva tempo. Então, se você hoje tá com a dor no ombro, na lombar, seja lá onde for, primeiramente, você precisa saber o que é isso. Achou o que é isso? Você vai procurar um profissional adequado pra poder te ajudar. Entender que é assim, ó. A partir do momento que você lesionou teu ombro, você lesionou teu joelho, você é uma pessoa lesionada. Isso precisa de tratamento. Ah, mas eu lesionei e parou de doer. Vai doer de novo em breve, se você não cuidar agora e você não manter esse cuidado. Por isso que tudo isso que a gente fala pra vocês, que estamos falando pra vocês, referente a tratamento, é importante ser frisado. Por quê? Você precisa entender que a massoterapia, ela é consequência de exame, de ressonância, de avaliação. E aí, sim, ela vai entrar num tratamento a longo prazo. Então, você vai fazer uma soltura muscular, você vai ter que entender que você vai treinar, você vai ter o teu dia a dia, vai contrair de novo e aquilo vai ter que ser solto de novo. E existem muitas coisas que é muito interessante falar, que isso aí também é legal de explicar pra gente, que às vezes a pessoa tá sentindo na lombar, tá sentindo no trapézio, só que o encurtamento tá em outro lugar. Não é verdade? Exatamente. A galera chega assim, ó, eu tô com dor, vamos dizer assim, eu tô com dor na escápula. Cara, pensa quantos músculos tem dentro da escápula. Até chegar na escápula. Até chegar na escápula. Vamos dizer assim, pessoas travam cervical, trapézio. A pessoa, não, só quero que faz trapézio. Não é bem assim que funciona. Não é assim, infelizmente. Eu falo, o meu método, cara, todo o corpo é ligado. Tem gente que eu já tive bastante avaliações de lombar no pé, cara. Eu vou lá, pego no ponto do pé, pá, lombar, volta. A linha, exatamente. Porque, cara, é sensorial. Às vezes, não é o músculo. Às vezes, é o começo do tendão, alguma coisinha sensorial que tá ali. Então, não é que eu vou fazer só na escápula. Não foi que eu falei pra você no dia lá. Eu falei, não tem como eu soltar só a sua escápula. E outra, eu sempre falo isso pra todos os clientes. Se você for num profissional, qualquer um, irmão, e o profissional for direto ao ponto, cara, não vai rolar. Não vai rolar. Ele quer saber onde que tá, né? Cara, ele precisa da anamnese, irmão. Anamnese. E como que é uma anamnese no massa terapeuta? A mão. Nada vai substituir a mão. Eu preciso pegar, eu preciso sentir, eu preciso ver. É. Para! Queria falar, não, mas uma vez ele falou que você fez uma massagem com o final feliz lá. Eu queria saber. Exato, nossa. Pra quem que foi esse final feliz? Foi pra mim, quando ele passou no débito. Mas, brincadeiras à parte, realmente, cara, é... A gente não pode tratar um específico. Cara, se você tá com dor nas costas, tem que soltar seu ombro, soltar seu peito. Até o bíceps, cara, porque é adução de peso. Então, isso que eu tava falando em questão de estudo, gente. Cara, eu vim da educação física, eu fiz anatomia, eu fiz o processo pra entender qual que é a cinesiologia, qual que é a fisiologia daquele processo. O cara chega com dor na escápula, cara, pode ser uma remadinha que ele fez alta que pode ter pegado. Sim. Às vezes, aí eu pergunto pro cara, eu fico lá, tô fazendo massagem. Então, cara, já sofreu um acidente? Ah, não. Cara, então, como é que você fez exercício? Como é que você sentiu? Cara, cara, eu fui fazer um desenvolvimento. Senti escápula. Falei, peraí. Entendeu? Tem outras brechas que eu tenho que ver durante o processo da liberação. Não é simplesmente chegar no ponto. Sim. Eu tenho que tratar em volta. É que o nosso corpo, isso que as pessoas às vezes não entendem. O nosso corpo, ele é extremamente ligado. Uma coisa é ligada à outra. Você não se abre como se fosse um quebra-cabeça. Então, aqui tá o bíceps, aqui tá o trapézio, aqui tá o tríceps, aqui tá o rombar. Não. Então, uma coisa vai se ligando na outra. Existem ligações neurais, existem ligações fibrosas, existem tendões que se ligam. Então, uma coisa. Pra você levantar o braço, você tá mexendo um monte de músculos. Não é só o braço que tá levantando. Você tá mexendo serrátil, você tá mexendo um pouco da dorsal, você tá fazendo o ombro. Você tá mexendo tudo. Então, quando você vai treinar, você tem que pensar que você vai trabalhar todas as regiões. Então, vamos imaginar, você tá fazendo elevação lateral, você fez elevação lateral. Você tem tensão na lombar, você tem tensão no ombro, você tem tensão no bíceps, você tem tensão no antebraço. Porque só de pegar no halter, você tá contraindo o antebraço. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, quando vocês têm dor, vocês não podem procurar o Edinho e querer o milagre que ele tira com a mão. Não. Exato. Entendeu? Primeiro, ele vai te avaliar, ele vai achar onde tá o problema. E aí, vai tratar o problema. Não é chegar e tirar, ó, tô com dor nas costas, pronto, vou embora. Aí, vocês abandonam o maçoterapeuta. Às vezes, o aluno vem aqui na sala e fala assim, ah, eu tô com dor nas costas. Vou procurar um maçoterapeuta, procurar um massagista, né? Sim, é uma massagem relaxante. Aí, vai lá, vai lá no maçoterapeuta, vai lá no massagista, uma vez, e aí nunca mais... Não, é...